Estamos começando mais um vídeo, sejam muito bem-vindos, e hoje nós vamos fazer uma corda trabalhada. Mais um ponto em tricô, e esse é pedido da minha aluna Valquíria. Eu achei esse ponto maravilhoso. Ele exige uma certa habilidade, mas com certeza vale a pena investir um tempinho pra execução desse ponto, que ele é divino. E pontos trabalhados como esse daí valorizam e muito peças, principalmente pra decoração, ele fica maravilhoso. E pra maxi casacos, ou até mesmo pra você fazer em fio com peças mais leves, pro verão, também pode ser executado pontos trabalhados como esse. Você gostaria de aprender a criar essas peças e até mesmo se tornar um profissional de tricô? Então, venha aprender comigo no meu curso online. Sou Mari Trentin, especialista em tricô há mais de 40 anos, e tenho ajudado a formar profissionais de tricô através do meu curso online, no tricôpassoapasso.com, que é o primeiro link logo abaixo aqui na descrição. O nosso curso é um curso dinâmico, tem sempre novos vídeos durante todo o curso, e eu te acompanho passo a passo, ponto a ponto, durante todo o curso, através da nossa comunidade VIP, do WhatsApp, do Face e do Telegram. Logo abaixo, tem o link em que eu mostro a dinâmica do curso. Dá uma olhadinha lá pra você conhecer o curso por dentro. E aproveita fazer a sua inscrição agora que nós estamos com um desconto todo especial na sua inscrição. 15% de desconto na inscrição, mas esse desconto vai estar disponível por tempo limitado. Então, corre lá, acessa o link logo abaixo aqui na descrição, e você vai aplicar o cupom PRIMAVERA15, e vai receber na hora o seu desconto. E lá na página tem o chat de conversa com a minha equipe, que tá lá preparado, pra tirar todas as suas dúvidas e te auxiliar. Então, corre lá fazer a sua inscrição e não perca a oportunidade de garantir o seu desconto. Quero te lembrar também, pra você curtir esse vídeo, deixar nos comentários logo abaixo das suas dúvidas, e se inscrever no canal, pra estar sempre informado das novidades que eu vou estar trazendo toda semana aqui, especialmente pra você. E agora, vamos tricotar! Esse ponto é trabalhado em ponto múltiplo de 38, mais três pontos de borda. Vou colocar 41 pontos na agulha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Avesso do trabalho, fazemos uma carreira de base. Começamos com os pontos de borda. Passa um ponto em meia, sem fazer, dois, meia. Um, dois. E começamos a sequência do ponto. Dezesseis, tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Três, três, meia. Um, dois, três. E vamos repetir essa sequência até final da carreira. Repetindo a sequência, dezesseis tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze, dezesseis, e três, meia. Um, dois, três. E vamos começar agora, primeira carreira da sequência do nosso ponto fantasia. Primeira carreira, fazemos os pontos de borda. Passa um tricô, sem fazer, dois tricô. Um, dois. E começamos a sequência do ponto. Vamos fazer duas vezes a sequência. Um meia, cruzado à direita, sobre um meia. Pela frente do trabalho, pego o segundo ponto, tiro os dois, volto o primeiro, pra agulha da esquerda, o segundo na frente, fazemos os dois em meia. Um, dois. E um meia, cruzado à esquerda, sobre um meia. Por trás do trabalho, pegamos o segundo ponto, faz em meia, não tira da agulha. Pegamos o primeiro ponto, faz ele em meia, tiramos os dois pontos. Vamos repetir mais uma vez essa mesma sequência. Um meia, cruzado à direita, sobre um meia. E um meia, cruzado à esquerda, sobre um meia. Um meia, cruzado à direita, sobre um meia, cruzado à direita, sobre um meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um meia, cruzado à direita, sobre um meia. Um meia, cruzado à direita, sobre um meia. Um meia, cruzado à esquerda, sobre um meia. Fizemos uma vez, vamos repetir mais uma vez. Um meia, cruzado à direita, sobre um meia. E um meia, cruzado à esquerda, sobre um meia. Um meia, cruzado à direita, sobre um meia. Oito meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E três tricôs. Um, dois, três. Segunda carreira e todas as carreiras pares. O avesso do trabalho, vamos sempre repetir esta segunda carreira que nós vamos fazer agora. Fazemos os pontos de borda. Passo um ponto e meia sem fazer dois meias. Um, dois. E começamos a sequência do ponto. Dezesseis tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, e três meias. Um, dois, três. E vamos repetir essa sequência até final da carreira. Repetindo a sequência. Dezesseis tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, e três meias. Um, dois, dois, três. E vamos repetir primeira e segunda carreira mais duas vezes. Vamos ficar com um total de seis carreiras do nosso ponto fantasia. Fiz aqui as repetições e estamos agora com seis carreiras. E o ponto, ele vai ficando assim. Agora, nós vamos fazer a sétima carreira e vamos começar a fazer o cruzamento da nossa corda. Sétima carreira, fazemos os pontos de borda. Passa um tricô sem fazer, dois tricô. Um, dois. E começamos a sequência do ponto. Vamos cruzar. Oito meias à direita sobre um meia, cruzado à direita sobre um meia, e um meia cruzado à esquerda, sobre um meia, duas vezes. Então, lá na frente da agulha, vamos colocar oito pontos na agulha auxiliar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vamos deixar atrás do trabalho. Fazemos oito meias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Lá na frente da agulha, vamos recolocar os pontos da agulha auxiliar na agulha da esquerda. Aqui, eu não vou fazer direto pela agulha auxiliar, que nós vamos ter que fazer os cruzamentos. Coloquei aqui os oito pontos na agulha da esquerda, e agora, nós vamos fazer a nossa sequência. Duas vezes, um meia, cruzado à direita sobre um meia. Pela frente do trabalho, pegamos o segundo ponto, volto o primeiro pra agulha da esquerda, coloco o segundo, e fazemos em meia. Um, dois. Um meia, cruzado à esquerda, sobre o meia. Por trás do trabalho, pegamos o segundo ponto, fazemos em meia, não tira da agulha, fazemos o primeiro ponto em meia, tira os dois. Agora, nós vamos fazer os cruzamentos usando a agulha auxiliar, que aqui ele fica bem apertado, e daí, assim, facilita o nosso trabalho. Lá na frente da agulha, vamos colocar um meia na agulha auxiliar, e colocar atrás do trabalho. Fazemos um meia. Recoloca o ponto da agulha auxiliar na agulha da esquerda, e fazemos em meia. E agora, vamos fazer um meia, cruzado à esquerda, sobre o meia. Vamos colocar com a lã atrás da agulha, coloca um ponto na agulha auxiliar, e deixa na frente do trabalho. Fazemos um meia. Recoloca o ponto da agulha auxiliar na agulha da esquerda, e fazemos um meia. Três tricô. Um, dois, três. Vamos fazer duas vezes. Um meia, cruzado à direita, sobre o meia. E um meia, cruzado à esquerda, sobre o meia. Fizemos uma vez, vamos repetir mais uma vez. Um meia, cruzado à direita, sobre o meia. E um meia, cruzado à esquerda, sobre o meia. Oito meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito meia. E três tricô. Um, dois, três. E essa é a sequência da carreira. Avesso do trabalho, vamos sempre seguir repetindo a segunda carreira. Nona carreira, fazemos os pontos de borda. Passa um tricô sem fazer, dois tricô. Um, dois. E começamos a sequência do ponto. Oito meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vamos fazer duas vezes. Um meia, cruzado à direita. E um meia, cruzado à esquerda, sobre o meia. Um meia, cruzado à direita, sobre o meia. E um meia, cruzado à esquerda, sobre o meia. Três tricô. Um, dois, três. Vamos fazer duas vezes. Um meia, cruzado à direita, sobre o meia. E um meia, cruzado à esquerda, sobre o meia. Fizemos uma vez, vamos repetir mais uma vez. Um meia, cruzado à direita, sobre o meia. E um meia, cruzado à esquerda, sobre o meia. Oito meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E três tricô. Um, dois, três. E essa é a sequência da nossa carreira. Décima carreira, vamos repetir a segunda carreira. E vamos repetir nona e décima carreira, mais duas vezes. Vamos ficar com quatorze carreiras. Feito as repetições, nosso trabalho tá assim, e estamos com quatorze carreiras. Agora, vamos fazer a décima quinta carreira. Fazemos os pontos de borda. Passa um tricô sem fazer, dois tricô. Um, dois. E começamos a sequência do ponto. Oito ponto meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vamos fazer duas vezes. Um meia, cruzado à direita, sobre o meia. E um meia, cruzado à direita, sobre o meia. Fizemos uma vez, vamos repetir mais uma vez. Um meia, cruzado à direita, sobre o meia. E um meia, cruzado à esquerda, sobre o meia. Um meia, cruzado à direita, sobre o meia. E um meia, cruzado à esquerda, sobre o meia. Cruzamos à esquerda, sobre oito meia. Então, lá atrás da agulha, vamos colocar oito pontos na agulha auxiliar. Dois, quatro, seis, oito pontos. E vamos deixar na frente do trabalho. Vamos fazer oito meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos recolocar os pontos da agulha auxiliar na agulha da esquerda. E vamos fazer duas vezes. Um meia, cruzado à direita, sobre o meia. Pegamos pela frente do trabalho, o segundo ponto, tiro os dois, volto o primeiro pra agulha da esquerda, o segundo na frente. E um meia, cruzado à esquerda, sobre o meia. Fizemos uma vez, e vamos fazer mais uma vez. Aqui, pra facilitar, vamos usar a agulha auxiliar, porque ele fica mais apertadinho. Então, lá na frente da agulha, passa um ponto pra agulha auxiliar, deixa atrás do trabalho, e faz um meia. Lá na frente da agulha, recoloca o ponto da agulha auxiliar na agulha da esquerda, e faz um meia. Agora, vamos fazer um meia, cruzado à esquerda. Lá atrás da agulha, passa um ponto pra agulha auxiliar, deixa na frente do trabalho, fazemos um meia. Recoloca o ponto da agulha auxiliar na agulha da esquerda, e fazemos um meia. Três tricô. Um, dois, três. E essa é a sequência de repetição da carreira. Décima, sexta carreira, avesso do trabalho, vamos repetir a segunda carreira. Décima, sétima carreira. Fazemos os pontos de borda. Passa um tricô sem fazer, dois tricô. Um, dois. E começamos a sequência do ponto. Oito meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E fazemos duas vezes. Um meia cruzado à direita sobre um meia. E um meia cruzado à esquerda sobre um meia. Um meia cruzado à esquerda sobre um meia. Três tricô. Três tricô. Um, dois, três. E vamos repetir essa sequência até final da carreira. Repetindo a sequência, oito meia, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E duas vezes, um meia cruzado à direita sobre um meia, e um meia cruzado à esquerda sobre um meia. Fizemos uma vez, vamos repetir mais uma vez. Um meia cruzado à direita sobre um meia, e um meia cruzado à esquerda sobre um meia. Três tricô. Dois, três. Décima, oitava carreira, avesso do trabalho, vamos repetir a segunda carreira. Vamos repetir décima, sétima e décima, oitava carreira, mais duas vezes. Vamos ficar com vinte e duas carreiras. Feito as repetições, estamos com vinte e duas carreiras. Agora, nós vamos fazer a vigésima, terceira carreira, e vamos fazer mais um cruzamento da nossa corda. Vigésima, terceira carreira, fazemos os pontos de borda. Passa um tricô sem fazer, dois tricô. Um, dois. E vamos cruzar à direita. Os duas vezes de um meia cruzado à direita sobre um meia, e um meia cruzado à esquerda sobre um meia, sobre oito meias. Então, lá na frente da agulha, vamos passar oito pontos pra agulha auxiliar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vamos deixar atrás do trabalho. E vamos fazer duas vezes. Um meia cruzado à direita sobre um meia. E um meia cruzado à esquerda sobre um meia. Fizemos uma vez, vamos fazer mais uma vez. Um meia cruzado à direita sobre um meia. E um meia cruzado à esquerda sobre um meia. Lá na frente da agulha, vamos recolocar os pontos da agulha auxiliar na agulha da esquerda. E vamos fazer oito meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Três tricô. Um, dois, três. Vamos fazer oito meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E duas vezes um meia cruzado à direita sobre um meia. E um meia cruzado à esquerda sobre um meia. Fizemos uma vez, vamos repetir mais uma vez. Um meia cruzado à direita sobre um meia. E um meia cruzado à esquerda sobre um meia. Três tricô. Um, dois, três. E essa é a sequência da nossa carreira. Vigésima quarta carreira. Vamos repetir a segunda carreira. Vigésima quinta carreira. Fazemos os pontos de borda. Passa um tricô sem fazer. Dois tricô. Um, dois. E começamos a sequência do ponto. Vamos fazer duas vezes. Um meia cruzado à direita sobre um meia. E um meia cruzado à esquerda sobre um meia. Fizemos uma vez, vamos repetir mais uma vez. Um meia cruzado à direita sobre um meia. E um meia cruzado à esquerda sobre um meia. Oito meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Três tricô. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E duas vezes um meia cruzado à direita sobre um meia. E um meia cruzado à direita sobre um meia. Fizemos uma vez, vamos repetir mais uma vez. Um meia cruzado à direita sobre um meia. E um meia cruzado à esquerda sobre um meia. Três tricô. Um, dois, três. Vigésima sexta carreira, vamos repetir a segunda carreira. E vamos repetir vigésima quinta e vigésima sexta carreira mais duas vezes. Vamos ficar com 30 carreiras. Feitas as repetições, estamos com 30 carreiras. Fazemos agora, trigésima primeira carreira. Fazemos os pontos de borda. Passa um tricô sem fazer, dois tricô. Um, dois. E começamos a sequência do ponto. Vamos fazer duas vezes um meia cruzado à direita sobre um meia. E um meia cruzado à esquerda sobre um meia. Fizemos uma vez, vamos repetir mais uma vez. Um meia cruzado à direita sobre um meia. E um meia cruzado à esquerda sobre um meia. Um meia cruzado à direita sobre um meia. Oito meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Três tricô. Um, dois, três. Vamos fazer agora, oito meia cruzados à esquerda sobre duas vezes. Um meia cruzado à direita sobre um meia. E um meia cruzado à esquerda sobre um meia. Lã atrás do trabalho. Vamos passar oito pontos pra agulha auxiliar. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vamos deixar na frente do trabalho. E vamos fazer duas vezes. Um meia cruzado à direita sobre um meia. E um meia cruzado à esquerda sobre um meia. Fizemos uma, vamos fazer mais uma vez. Um meia cruzado à direita sobre um meia. E um meia cruzado à esquerda sobre um meia. Aqui, ele fica um pouco mais apertadinho. Vamos recolocar os pontos da agulha auxiliar na agulha da esquerda. E vamos fazer oito meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E três tricôs. Um, dois, três. E essa é a sequência da nossa carreira. Trigésima segunda carreira. Vamos repetir a segunda carreira. Trigésima terceira carreira. Fazemos os pontos de borda. Passa um tricô sem fazer. Dois tricô. Um, dois. E começamos a sequência do ponto. Vamos fazer duas vezes. Um meia cruzado à direita sobre um meia. E um meia cruzado à esquerda sobre um meia. Fizemos uma vez. Vamos repetir mais uma vez. Um meia cruzado à direita sobre um meia. E um meia cruzado à esquerda sobre um meia. Um meia cruzado à direita sobre um meia cruzado à direita sobre um meia. Um meia cruzado à direita sobre um meia cruzado à direita sobre um meia cruzado à direita sobre um meia. Um meia cruzado à direita sobre um meia cruzado à direita sobre um meia cruzado à direita sobre um meia cruzado à esquerda sobre um meia. Oito meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Três tricôs. Um, dois, três. Trigésima quarta carreira, avesso do trabalho, vamos repetir a segunda carreira. Vamos repetir trigésima terceira e trigésima quarta carreira mais duas vezes. E vamos ficar com 38 carreiras. Feitas as repetições, ficamos com 38 carreiras. E essa é a sequência completa do nosso ponto. A partir daqui, você vai seguir repetindo da quinta à trigésima oitava carreira. Repetindo mais vezes a sequência, o ponto fica assim, no direito, e assim, no avesso do trabalho. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostaram, deixe o seu joinha nos comentários logo abaixo das suas dúvidas. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, assim você vai estar ajudando a divulgar o nosso trabalho. E se você é novo por aqui, aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho, pra estar sempre informado das novidades e me acompanhe também nas redes sociais. No Instagram, no Telegram e no Facebook, estou sempre colocando muitas dicas e sugestões, especialmente pra você. Logo abaixo, eu vou deixar o link das minhas páginas. Bom tricô pra todos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho